O Rio Grande do Sul foi escolhido para sediar a 17ª edição da conferência Ampey de Inovação. O lançamento do evento, que é realizado pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, aconteceu nesta quarta-feira no Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Nós temos que estar sempre atentos e esse é o nosso papel, formular políticas públicas e ser parceiro de todos que querem empreender e investir em inovação. E o Rio Grande do Sul escolheu ousar, não só pelo poder público, mas também pela academia, pelas universidades, por todos, enfim, admitiram evoluir e inovar. A conferência acontece entre os dias 28 e 30 de maio, em Gramado, na Serra Gaúcha. Haverá palestras, apresentações de casos de inovação de grandes empresas e instituições científicas e tecnológicas, debates, rodadas de negócios e visitas técnicas. Normalmente a gente procura trazer vivências, empresas ou pessoas ou referências que vão trazer um pouquinho de informação e de experiências próprias, ou de estudiosos no assunto que vão compartilhar informação, esse é o primeiro aspecto. O segundo deles são vivências e estabelecer contatos relevantes em sites, etc. E ele é basicamente isso, nosso papel, talvez fundamental, sem querer simplificar o trabalho da Marcela, é organizar um lugar onde as pessoas possam se encontrar e trocar ideias e construir relações nesse sentido. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Evandro Fontana, destacou as políticas do governo para fortalecer o setor. As nossas universidades, através dos parques tecnológicos, formam pessoas aptas a estarem nesse ambiente de inovação. Nós temos a Faperx, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, também que investe recursos para a formação de pessoas ligadas à área acadêmica, como mestres e doutores, e que também buscam a inovação. Então, é muito importante, porque nós podemos sensibilizar empresas que virão aqui ao Rio Grande do Sul, a quem sabe olhar para esse ambiente e perceber que os investimentos que serão feitos aqui, trarão resultados muito importantes no futuro.